e é moçada vou mostrar para vocês um negócio legal aqui que eu gosto demais BMW 320 e sente a onda da criança em é uma sedã vou querer beleza é uma sedã que já vem no grauzinho de fábrica olha a roda da criança foi a disco atrás roda larga tá só que o offset negativo né lá é um offset negativo que olha a largura da roda pneu 255 35 35 tá de altura roda 19 azul eu vou querer azul do jeito que eu gosto é um sedãzão legal aí com é tipo um terracota né um marrom por dentro olha o câmbio da criança o painel ali todo LED né todo o display né todo digital tetão tem que ter teto né cara tem que ter teto tem uns filetinho ali rapaz lindo ali olha ali no cinto de segurança repetidor de seta aqui né Olha que legal Olha a frente da criança tá olha os faróis da criança essa grade Black né deve ser black piano marca registrada da BMW é um carrão tá é um motorzão é carro de primeiro mundo né Olha que legal que fica essa roda Olha que grauzinho maneiro o pessoal aí que gosta de uma BMW em compartilhe esse vídeo aí se inscreva no nosso canal Olha que lindo muito detalhe black piano tá vendo na Edinho automóveis em volta de volta redonda no bairro aterrado olha aqui volante multifuncional né lindo demais esse carro hein Olha que legal olha os bancos aqui ó carro de patrão em isso é carro de patrão bom demais né olha 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 e olha 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 o console ali atrás com ar-condicionado ali para os ocupantes na traseira lindo carro lindo deixa no comentário beleza pode 행ar lá